Lulú, Lulú, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui que a gente tem, Lulú. Vou pegar essa e vou pegar essa daí. Vamos. Você tem uma. Essa aqui. Não quer essa? Ok, pega qual que você quiser. E eu vou levar essa aqui. Vamos lá pegar Chichy e Chichy. 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 Não, 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 não. Não. Ai! Cara! Vai Lulu, sua vez! Vamos! Vai Lulu, sua vez! Não, tem! Segurando certinho! Não, bom exemplo! Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje é um dia especial, porque hoje a gente está tentando algo novo na nossa família. A mocinha, ela está tentando aprender como fazer xixi no vaso, em vez de fazer na fralda, né Lulu? Então cada 10 minutos, cada 15 minutos a gente está levando lá para banheiro Então a gente está tentando treinar ela para falar cocô, xixi E cada vez que ela fala, a gente tem que correr Até agora, desde que eu cheguei em casa, ela só fez xixi uma vez na calcinha O resto, ela está indo muito bem Colocou o contrário, Lulu É aqui nesse lado E falando nisso, gente, eu acabei de notar uma coisa Lulu, vira para mim Vira O que aconteceu? Vira A gente já tem que trocar de roupa, Lulu? Vira Mostra o que aconteceu Vem cá Você fez xixi de novo, né, Lulu? Lulu Vamos lá Vamos no banheiro Xixi Xixi Vamos lá Vem Olha, gente Vamos, Lulu Pronto Agora a Lulu está com nova roupa Isso já é, acho que é a segunda ou terceira roupa de você hoje, Lulu Então tem que me avisar, tá bom? Me avisa, viu? Don't you never help you out Baby Cause I'm done clean me up in mess Found myself in my regret Now become a... You're so cute You're so cute Amor 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 Serio? Amor You cast me on my promises Sayin' You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done clean me up in mess Found myself in my regrets Now become a little stronger now Amor Amor, acho que Lulu não gostou do jeito que você canta, não Mocinha Eu sou sua mamãe Você tem que amar tudo sobre mim, ok? Mamu Olá, amor Tá te ignorando, amor? Luiz Luiz Eu tô até aqui, mocinha Ignorada Pois é Nossa Vou dar um show pra você dia desses Oi Eu tô com mais contando, né, Lulu? Não, querida Mamãe parou de cantar, Lulu Morra Fala Uh Ei Yeah Lulu, tá na hora de fazer xixi Antes que você... A gente tem que fazer xixi toda hora Antes que você faz roupa de novo A gente tem que trocar de novo de roupa Então, vamo lá Pronto Que fofo Amor Lulu fez xixi no piniquinho Parabéns Então, significa que você tem que limpar, né? Por que eu? Eu levei e você limpa, né? Não Sim É Que limpa, querido Não Cadê? Eu vou te dar parabéns pra ela Tá lá embaixo Oxi, quem sujou que limpa Ou, quer dizer, quem acompanhou ela O pai responsável limpa Eu não tenho roupa Não tem roupa? Não Tem roupa ali Mas são roupas quentes Tá quase inverno Que foda do penga Oxi, o que foi, amor? Você trocou de roupa? Como assim? Você fez xixi? Que nem Lulu? Não Não? Não Que bom Ok, pessoal Finalmente tô pronta Finalmente tô falando aqui com vocês Porque quem tava com esse vlog antes era o Jones Ele acabou de levar o Lulu pra Alcarcite E nós vamos sair agora Hoje tem uma festa de aniversário de uma amiga minha A Alice Ela tá completando anos hoje E a gente vai numa pizzaria comemorar o aniversário dela Prontinho Estamos no carro Quero estar aqui também fazendo pose Oi A Luiza tá ali atrás, gente Estamos indo pro aniversário de Alice agora Tem que passar no mercado Comprar um presente pra ela E eu, sinceramente, sou péssima em comprar presente Mas eu acho que eu vou conseguir comprar alguma coisa E eu vou levar vocês também pra festinha de aniversário dela E mostrar pra vocês a galera lá E é isso Ok, saiu e Kelly agora Estamos indo aqui no Ross Dress for less Vista por pouco É uma loja legal, né? Tu gosta do Ross? Adoro o Ross O Ross é bom, gente Estamos indo aqui pra ver se a gente Inclusive eu comprei essa roupa no Ross Tu comprou no Ross? Ah, eu também achei no Ross essa roupa Olha aqui, ó Meu look é do Ross aqui, ó Foi literalmente Acho que 10 dólares 5 dólares Look de 15 dólares 5 dólares 5 dólares, tá vendo? É muito bom o Ross E a gente veio aqui pra ver se a gente acha alguma coisa pra Alice Pra dar de presente pra ela E bora ver o que a gente acha aqui, né? Ahm... Oi Olha o que a gente achou aqui O velho, isso é um cocô fofinho, Kelly Tá muito fofo Sério Olha Tá muito fofinho Gasquita Com certeza Com certeza eu não vou dar isso pra Alice, né, linda? Senão eu vou apanhar Eu gostaria de cagar uma máscara de cocô Tu gostaria? Então eu já sei que eu vou te dar no mês que vem É que linda não é prazer Aniversário Aniversário que é o mês que vem Já vou dar uma máscara de bosta pra ela 30 anos, velho Nas costas Só 20 aninhos, tadinha Só 20 aninhos dos velhos Gente, eu tô aqui rodando, rodando Não achei nada ainda Eu descobri que eu sou muito ruim em dar presente Porque eu não sei do que Tipo, eu não sei se eu vou agradar a pessoa, sabe? Aí eu fico com medo A única coisa que eu comprei até agora Foi em uma coleção de mini esmalte pra criança Que a Luísa vai amar receber Então a única coisa que eu comprei Não tem nada a ver com a menina Só foi isso aqui, gente Olha, mas ó Muito fofinho 3 dólares Muito fofo Gente, acabamos de comprar aqui um presente Só que descobrimos que eles não empacotam Porque a gente não tá no Brasil, né? O Brasil é pra presente, tá? Por favor, gente, pra lá pegar E eles já empalam, né? Botar um lacinho Eles só nos deram literalmente uma sacola véia Mas já chegou pra pessoa tomar Pra eles não me dar Deram uma sacola véia folgada E uma pulseira assim jogada dentro da sacola Ou seja, vamos ter que passar no mercado E comprar uma sacolinha bonitinha, né? Eu mei essa pulseira, muito linda Gostou da pulseira? Muito linda Ah, mostra aí pro povo que a gente comprou Compramos a pulseirinha Linda Compramos um relógio Olha que relógio lindo, cara Olha só esse relógio Lindíssimo Então, bora ali passar no público Se pegar uma sacola de presente Olha aí, gente Tudo certo Olha como ficou bonitinho Compramos esse saquinho aqui E colocamos esses papeizinhos aqui Porque é uma tradição meio que americana Fazer isso, né? A gente não... Aqui eles não empacotam muito, né? Só no Natal E aqui, olha só Um saquinho bem fofinho Gostei Acho que ela vai gostar também Vai lá, Lulu Ai Olha a Luiza revendo amiguinha, gente Nossa, já tá voltando Olha a Vicky ali Toda sem graça, dadinha Olha a aniversariante Gente, que gata Gente, olha só tampa o bolo Tampa o bolo Pra não mostrar Olha essa mulher Olha, gente Que linda Tá linda, linda, linda E olha essa decoração, cara Maravilhosa Maravilhosa Arrasaram Arrasou, olha Olha essa decoração, gente Que lindo Tá muito lindo Cara, eu amo festas Olha Tô de olho nos docinhos já Muito legal Adorei Esse restaurante também é bem legal Tem uma vibe assim Retro, mais italiana É legal Olha só Uma vibe bem da hora Tem um bicho aqui Um bicho bem aleatório E ali está aniversariante Conversando com outras pessoas E eu ouvi o grito da Luiza em algum lugar, Keren Você tá dando ataque aonde, meu? Não sei Mas Johnny tá do lado Correndo atrás Johnny tá correndo atrás da Lulu E mais duas crianças Tô correndo Olha quem chegou Elája Vou usar como é pizza brasileira hoje Hoje? Hoje Olha, é frango com queijo catupiry Ok? Não, porque é brasileiro Porque tem catupiry Pera, amor Ele vai provar Vai Prova, Elája É isso o queijo É isso o queijo, cara E aí? Uma delícia, né? Olha, o Johnny tá lá falando pra Elája Como essa pizza é boa Eu preferi Tô preferida, baby Pesta aqui, meu bem E aí, gostou, Elája? É melhor que dos Estados Unidos, né? É isso aí, meu filho A gente arrasa A Luiza tá aqui E olha, gente A Luiza aqui comendo pizza Enchendo buchinho Olha a câmera Ela cuspiu, cara E gente, tem uma companhia aqui Olha, Leticia Tô inscrita no canal Eu nunca pensei que eu ia estar num vlog Ai, que fofinha E ela tá inscrita no canal Ela tá aqui Faz tempo Tá aqui apaixonada pelo Lulu Tô inscrita desde quando a Lulu era bem pequenininha Ai, que fofinha Oi E agora é a resolução Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, Lulu Nossa, amor Que seu look é muito interessante É, foi sim Uau Look do dia Eu também não posso falar nada, gente Olha só Vou pescar Esse caso é estiloso, né? E da Lulu Uma fralda com Mickey E da Lulu Eita Você quebrou a boneca, Luiza? Cabeça Oh, não Calma, calma Bora fazer uma cirurgia nela Aqui, calma aí Fazer uma cirurgia Eita Aqui Pronto Tadá Isso é igual A boneca é igualzinha a Lulu Olha Lulu, toma Vocês são gêmeos Pessoal Estou passando aqui Pra dar tchau pra vocês Lembrar vocês De não se esquecer De se inscrever no canal De fazer parte da nossa família Gente, não custa nada Se inscrever Então clica nesse botão Não se inscreva Deixa o like nesse vídeo Que esse like é muito importante Pra nós E é isso Não se esqueça Que temos vídeo todos os dias aqui Menos domingo E é isso Eu vejo vocês amanhã com mais vídeos E tchau, tchau